Para começar o Tarobacidade de hoje, detalhes sobre um homem que morreu vítima de um atropelamento na Avenida Tiradentes. Um homem de aproximadamente 50 anos de idade morreu vítima de um atropelamento. O acidente aconteceu na Avenida Tiradentes, na altura do Jardim Bandeirantes. Chegando no local lá foi constatado esse atropelamento, com vítima com trauma grave, região do crânio, grande sangramento, politraumatizado, região de costelas, exposição de massa também, com ausência de pulsa, inspirações e batimentos cardíacos, foi constatado e já estava em alta. Muitas informações lá de populares, de trafegar pelo local ali, essa vítima foi injetada e esse alto com o condutor estava em alta velocidade. O mais lamentável ainda é que esse condutor, ou seja, posso chamar de condutor, aconteceu esse acidente, atropelou esse cidadão, não prestou socorro, se evadiu do local e não solicitou a presença de nenhum socorro. O motorista que provocou o acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O segundo testemunho aí é um veículo Gol, uma cor clara, né, ou branco ou prata, que estava trafegando em alta velocidade pela Tiradentes, aí sentido centro, e veio colher o pedestre, que estava tentando atravessar da calçada para o canteiro, né, do lado direito aqui para o esquerdo. A testemunha que mora ao lado aqui, né, que estava no portão e viu, disse que assim que ele foi atropelado, a testemunha ainda chegou no local para tentar dar um socorro, haja vista que o atropelador se evadiu, disse que o cara deu o último suspiro e já veio a óbito. Como é que pode existir esse tipo de ser humano ainda, cara? Que atropela uma pessoa, foge e deixa a vítima agonizando até a morte. Será que um cara desse consegue dormir com a consciência limpa, com a consciência leve? Será que um cara que atropela uma pessoa e deixa jogada, feito animal, feito um bicho qualquer no meio da rodovia, nem com animal se faz isso, muito mais que um ser humano? Será que um cara desse consegue olhar para a esposa, consegue bater o olho na esposa e falar, olha, foi eu que atropelei, eu que fui o covarde que atropelei e larguei aquele cara lá, agonizando até a morte. Será que ele consegue olhar para os filhos e falhar para os filhos que não pode fazer o que ele fez? Ou o restante da família se envolver em acidente, seja pelo menos responsável, pelo menos assuma a responsabilidade, para no local e tenta pelo menos o socorro à vítima. Você deixou um pai de família, de repente, que até agora não foi identificado, de repente o cara estava chegando, indo para o trabalho, a família fica esperando e você matou e atropelou. Você atropelou e matou a pessoa. Você fica com a consciência limpa? Eu acho que não, eu acho que não. Só que infelizmente é o que mais acontece quando se trata de acidentes, principalmente em rodovia. O cara atropela, desaparece, deixa a pessoa morta lá e depois, daqui a pouco, através daqueles itens, aquelas peças que ficaram lá, a polícia consegue identificar o motorista. Ele deve se apresentar na sequência, vai lá, se apresenta ao delegado da delegacia de trânsito, não acontece porcaria nenhuma, ele entra e sai pela porta da frente e quem perde é a família. Eu acho que está na hora de mudar isso, né, cara? A partir, olha, eu sou da seguinte opinião, a partir do momento que você se envolva no ocidente e foge, foge sem prestar socorro, já tinha que ser o principal requisito para que se decrete a prisão preventiva de um cara desse. porque ele é um perigo para a sociedade. O cara que foge dessa forma, ele é um perigo, porque ele vai continuar, daqui a pouco ele vai atropelar outras pessoas e vai fugir também.